Chama, menino! Nosso esquema, pra finalizar o show do Bagaceira. E hoje eu tô soltinho, tô naquele jeito Pegando todo o cego que chega primeiro E hoje eu tô soltinho, todo o bagaceiro Seja loura ou morena, o que importa é ser solteiro E esse ombro aí, gente? Soltinho que nem arroz parbolizado Chama, Bagaceira! Vinte semanas já chegou, já tô pronto pra zoar Eu regulei meu paredão, porque não pode faltar Tem cachaça de primeira, o uísque tem também No meu bolso só as notas de cinquenta e a de cem Hoje eu tô soltinho, tô naquele jeito Pegando todo o cego que chega primeiro E hoje eu tô soltinho, todo o bagaceiro Seja loura ou morena, essa música tem tudo a ver com o programa Bora, tchau! Bota o nome, fica dois pra uma mistura A mulherada encostou na frente do paredão Tão pirando nos meus médios, balançando nos gravão A lourinha que me atiça, a morena que me atenta Balança na pegada, na toda a nossa esquema Hoje eu tô soltinho, tô naquele jeito Tão pegando todo o cego que chega primeiro E hoje eu tô soltinho, tô naquele jeito Joga baixinho que o bagaceiro já prendeu, vai, vai, vai E hoje eu tô soltinho, tô naquele jeito Tão pegando todo o cego que chega primeiro E hoje eu tô soltinho, tô no bagaceiro Seja loura ou morena, o que importa é ser solteiro Chama o bagaceiro Vem, vai Oh menino! Isso é nosso esquema meu filho O negócio é bom É bagaceiro total Chama o bagaceiro meu filho Coisa boa meu filho Rapaz, o negócio é gostoso, viu? Vixe, tem mais pra mais Ainda tem bagaceiro aí